Eu vou estar aqui pra você, Júlia, com esse plano, porque eu vou trabalhando pra ver a causa e vai dar tudo certo. No meio dessa prova que você está, Jesus vai chegar com aleito. Você acredita no milagre? No meio dessa prova que você está, Jesus vai chegar com aleito. No meio dessa prova que você está, Jesus vai chegar e vai se tirar, mas eu preciso suportar, porque assim você aprende mais de Deus. Essa tempestade vai passar, crente que não é provável, não suporta essa razão. Quando vem a tempestade, ele corre e diz assim, aleluia. Oh, Jesus, eu vou cair. Aleluia. Mas Jesus, quando chega, prepara o banquete, você não sabe nem nada hoje. Neste deserto, em que você está, não falam a viver por hora. Foi assim, que Jesus age na prova, ele prova. Mas também, eu vou cair. Mas também, eu vou cair. Mas também, eu vou cair na prova. E no momento certo, vai te abençoar. Mas quando alguém te perguntar como vai, vai tudo bem. A luta acaba, só que vai, vai tudo bem. Se alguém te perguntar como vai, vai tudo bem. Como é que vai ser, vai tudo bem. Se alguém te perguntar, você diz, vai tudo bem. Como vai, os meus filhos, Jesus está trabalhando lá no céu. Como vai, os meus filhos, Jesus está trabalhando lá no céu. Como vai, os meus filhos. Que vai, os meus filhos, Jesus está trabalhando lá no céu. Que vai, os meus filhos, Jesus está trabalhando lá no céu. E vai assim que Jesus diz pra vocês ver. Em que é as provações que você tem que ler. Tem que profetizar e dizer que tudo bem está. Porque é na fé do crente que está feliz lá. Para se enredoso e chorar A prova é que está doendo Está chorando, é, é, está de tudo bem Está chorando vazia, está de tudo bem Está a parte difícil, está de tudo bem Não pedindo que vai tudo bem Aleluia Mas quando alguém te pergunta como vai, vai tudo bem A luta já passou por você, vai tudo bem E só esse tempo, aquele não sabe da tua história Por feliz, vai tudo bem Porque a gente tem tudo, e a mapa da cama só é louca Vai tudo bem, como vai os meus filhos Eles já estão tão bem Eles já estão tão bem, eles já estão tão bem Eles já estão tão bem, eles já estão tão bem Vai tudo bem E só esse tempo, aquele não sabe da tua história Glória a Deus 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 Glória a Deus